Olá, muito boa tarde! Está no ar a partir de agora, mais um Bom Dia Notícias. E na edição de hoje, você vai ver. Ministério Público vai pedir a interdição do presídio estadual aqui de Erechim e a realocação de mais de 200 preços. Ministério Público Federal denuncia a caso de melícia na aldeia indígena de Benjamin, Constante do Sul. CDL lança a terceira edição da feira Erechim Direto das Lojas. O governador amplia o diálogo com entidades representantes do funcionalismo público. Os destaques da política, do esporte e do Bom Dia Impresso Digital para você. Essas e outras notícias a partir de agora, no Bom Dia Notícias, que está no ar. Sexta-feira, hein, Marcão? Que coisa boa, hein? Para nós, vamos trabalhar no salto também, mas sexta-feira é ótimo, é bom demais. A gente está chegando por aqui, trazendo informação para você. Minha amiga, meu amigo, obrigado por esse carinho, obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, o nosso primeiro semana de Bom Dia Notícias, hein? Muito legal contar com a sua audiência nesse horário do meio-dia. E olha, a gente já começa o nosso Bom Dia de hoje mostrando para você que é o seguinte. O Ministério Público resolveu pedir a interdição de mais 200 celas, 200 vagas no presídio estadual de Erechim. O presídio, que tem capacidade para cerca de 290, agora vai ficar aí com muito menos abaixo. E é isso que ele tem 600 presos, viu? Com isso, a SUSEP informou que irá fazer transferências e tentar realojar os detentos em outros locais. A situação do presídio é precária. Além disso, o Ministério Público aqui exigiu que o governo do Estado faça o mais breve possível os reparos na tela de acesso e no muro que desabou aí no último mês lá no presídio. Mais informações para você. A reportagem é do Alan Dias. Após uma vistoria realizada por autoridades da área de segurança pública, o Ministério Público irá solicitar a interdição da Galeria A do presídio estadual de Erechim e a recolocação de aproximadamente 200 apenados. Além disso, será encaminhado um pedido ao governo do Estado para que a reforma na área que desabou no início de janeiro seja feita imediatamente. Os detentos que precisarão ser retirados do local irão para outras galerias ou até mesmo outras penitenciárias do Estado. Segundo a promotoria, mesmo com as medidas que devem ser adotadas, a penitenciária não deixará de receber novos presos. O presídio estadual de Erechim já tem uma ala fechada devido a um incêndio no ano passado e está com capacidade para 190 presos, mas atualmente detém mais de 600 apenados. Muito bem, olha só Marcão, esse presídio vai cair, vai cair esse presídio porque é o seguinte, dia após dia esse presídio não tem mais como ficar na região, não tem como ficar no centro de Erechim e a gente vai dizendo para você que está acompanhando a gente, que está acompanhando a partir de agora, falar o seguinte, você meu amigo deputado que está ligado conosco, a região não termina em Sananduva ou não termina em Passo Fundo, vamos lá, vamos tentar puxar para que seja construído um novo presídio aqui em Erechim. Olha, vamos seguindo as notícias, a CDL lançou ontem a terceira edição da Feira Erechim Direto das Lojas. Serão mais de 50 lojas no prédio da Antiga Ema durante essa feira que acontece no próximo mês aqui em Erechim. Uma parceria da CDL e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Te liga. Aconteceu na noite desta quinta-feira, no auditório da CDL Erechim, o lançamento da terceira edição da Feira Erechim Direto das Lojas. O evento, que volta a acontecer no prédio onde era a sede da empresa Ema, na Avenida 7 de setembro, ocorre neste ano entre os dias 7 e 10 de março. Essa feira vai ser um sucesso. Nós estamos com todos os estandes vendidos. A procura foi muito grande. Nós teremos muitas atrações. Os lojistas se prepararam com preços, produtos. E nós teremos muitas atrações na feira. A feira vai ser diferenciada. Nós estamos todos motivados para atender nossos clientes. E teremos muitas atrações para as crianças. E em termos de gourmet também, que sempre atrai o público para as feiras. A iniciativa, que deve reunir mais de 40 lojas da capital da Amizade, será realizada mais uma vez através de uma parceria entre a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que promete trazer diversas atrações para o público. Mais uma vez, o Desenvolvimento Econômico, através da Prefeitura Municipal, nós estamos juntos nessa campanha do CDL, na premiação que nós vamos dar para essa campanha também e também para essa próxima feira que nós vamos fazer agora, 17 a 10 de março. Mais uma vez, o Desenvolvimento Econômico está presente e o objetivo maior é nós fazer com os nossos empresários, que eles todos consigam desenvolver e crescerem. Também eles serão nós incentivando em todos os sentidos para que eles consigam ganhar dinheiro gerando emprego e renda para o nosso município. Olha, agora a gente vai falar para você uma informação muito séria. O Ministério Público Federal solicitou aí, denunciou um grupo lá de indígenas por formação de milícias na comunidade indígena de Votouro, em Benjamin, Constante do Sul. É destaque, nesse momento, no site do jornal bondia.com.br. Olha, o Ministério Público Federal ofereceu, nesta sexta-feira, uma denúncia criminal à Justiça Federal de Eixim contra 12 indígenas. Entre eles, o ex-cacique Eliseu Garcia e o ex-vice-cacique Alipio Lopes, pela prática do crime de milícia privada, previsto no artigo 288-A do Código Penal. Tendo em vista que construíram e organizaram e integraram e mantiveram um grupo criminoso sob o enganoso rótulo de polícia indígena no interior da terra indígena de Votouro e de Benjamin, Constante do Sul. Ao mesmo entre os meses de outubro de 2016 e agosto de 2018. O juízo da primeira vara federal de Eixim reconheceu que haverá provas de existência do crime e da presença de indícios de autoria. De acordo com os elementos probatórios enumerados pelo Ministério Público Federal, na denúncia o grupo de milicianos, durante um período em que atuou em Votouro, praticou diversos outros delitos, como ameaças, constrangimentos ilegais, lesões corporais, sequestros e cárceres privados, além do porte ilegal de arma de fogo e até mesmo homicídios qualificados. Tendo como vítimas tanto a própria comunidade indígena como pessoas estranhas a elas, que não tinham nada a ver com disputas internas, sempre com a utilização de armas de fogo. Todos esses crimes foram cometidos como forma de intimidar, segundo o Ministério Público, além de ameaçar, constranger e agredir fisicamente qualquer um que se opusesse aos interesses do grupo miliciano, que assim se mantinha à frente do cacicado e usufruía das riquezas da terra indígena, enquanto a maioria da comunidade indígena suportava a pobreza e a violência. Também, de acordo com o Ministério Público, entre os números dos atos violentos graves cometidos pelo grupo, destacam-se o assassinato do indígena Vitor Hugo dos Santos Heffel, em 8 de março de 2008, e do não índio Nathan Hoffman, dia 30 de maio de 2018. Este que foi confundido com um desafeto dos milicianos, em relação às quais já existem outras ações penais específicas. Os réus encontram-se presos preventivamente, a menos que sobrevenha a decisão judicial, em sentido contrário, responderão às ações penais recolhidos no presídio estadual aqui de Erechim. Olha, a situação desses indígenas lá de Benjamin, Constante do Sul, é algo impressionante, é impressionante, porque assim como denunciou o Ministério Público, parte desses índios criou uma suposta polícia indígena. Já viu falar de polícia indígena, Marcão? Não tem polícia indígena, tem a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, mas polícia indígena não tem. Não tem e nunca teve. Isso é milícia, isso é um grupo criminoso, é gente perigosa, gente que merece cadeia. E o Ministério Público Federal está fazendo um trabalho excelente, está botando esses índios atrás das grades, porque assim, tem muita gente boa que também mora nessas reservas, e gente pobre, gente humilde, que planta, mas tem índio lá que é sem vergonha. Assim como tem homem branco, assim como tem de outras etnias, todo mundo sem vergonha. E para sem vergonha é cadeia neles. Olha, vamos seguindo trazendo informação para você, agora vamos falar de política. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, segue ampliando seus contatos e conversando com entidades que representam os servidores públicos. Ontem a gente mostrou aqui no Bom Dia Notícias que ele foi até a Brigada Militar e também à Academia da Polícia Civil. Agora ele esteve no CEPERS, conversando com representantes dos professores, pedindo calma para a categoria, explicando a situação da crise financeira do Estado. Te liga. O governador do Estado, Eduardo Leite, reservou a agenda desta quarta-feira para encontros com representantes do funcionalismo público. Foram quatro reuniões. À tarde, Leite esteve reunido com integrantes do CEPERS Sindicato e também com lideranças da Federação Sindical dos Servidores Públicos. No Sindicato dos Professores, o governador se comprometeu a estar sempre aberto ao diálogo para tratar dos interesses relacionados à educação do Rio Grande do Sul. A relação de confiança se estabelece de parte a parte, é um caminho de mão dupla. Nós estamos buscando fazer esse gesto e temos sido muito bem acolhidos nos sindicatos, o que, de certa forma, demonstra a confiança da possibilidade do diálogo. E, como diz a palavra, diálogo é de duas partes, não é monólogo. Então, a gente se dispõe a conversar, o sindicato está aberto à conversação e isso me entusiasma muito, dessa disposição, dessa disponibilidade das partes, porque a tarefa de ajustar o Estado para que a gente consiga ter um futuro melhor para servidores públicos, para a população gaúcha, exige que nós tenhamos essa disposição. Nós não vamos conseguir solucionar o grave problema fiscal do Estado se nós optarmos pelo caminho do conflito e do confronto, o que não significa que nós temos que anular as nossas diferenças. Mas, de forma leal e transparente, apresentando no que somos diferentes, sentando e dialogando, podemos achar pontos de convergência que já podem gerar grandes avanços para o nosso Estado. Eu quero saudar e agradecer os sindicatos que estão com a mesma disposição que nós temos para o diálogo. Os membros da diretoria do CEPERS destacaram alguns pontos que consideram essenciais para a categoria. A presidente do sindicato, Elenir Schir, vê com otimismo a relação com o atual governo. Esta questão que ele traz de transparência, de olho no olho, de realmente colocar na mesa as questões, me agradam, porque nós temos essa forma também. O diálogo, muitas vezes, ele poderá ser extremamente duro, mas tu pode dialogar de forma dura, mas respeitosa. E essa impressão que nós tivemos hoje de um governo que quer dialogar, mas quer escutar também, e quer dialogar, escutar e que tenha consequência esse diálogo. A primeira impressão nos deixa com essa esperança de que tenha um governo que realmente nos escute, leve em consideração aquilo que a gente fala e, principalmente, que respeite os educadores, a educação e que tenha compromisso com a educação do Estado. No encontro com representantes da Federação dos Servidores Públicos, o governador também destacou que é preciso transparência e diálogo. Na sede da federação, integrantes de cerca de 40 sindicatos filiados a FECERTS participaram do encontro e puderam apresentar demandas específicas de suas categorias ao governador. Vamos voltar a falar para você de segurança pública. Olha, um homem de 31 anos que estava foragido da justiça foi preso na tarde desta quinta-feira no bairro Presidente Vargas, aqui em Erechim. Segundo a Brigada Militar, ele era procurado pela justiça e já tem diversas passagens por crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo a estabelecimento comercial. Após ser ouvido na delegacia, o homem que foi preso foi levado ao presídio estadual de Erechim, onde irá guardar agora a disposição da justiça. Vamos com aquele recado importante, você que está pensando em comprar um apartamento maior, casa, quer colocar sua loja, seu escritório melhor de lugar de posicionamento, um pavilhão novinho para a sua indústria, todas as opções você vai encontrando na Solar Imóveis, que é um biário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, que está no centro aqui em Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Lá você fica por dentro de todas as ofertas. Também acessando o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui você já pode ver as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária para você comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também pela Central do Atendimento, 3-519-8630. Vou repetir para você, 3-519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Bom, e agora Marcão, roda a vinheta porque está chegando o comentário do meu querido colega Rodrigo Finardi e os destaques da coluna Pente Fino. Muito bem, vamos aos destaques então da coluna Pente Fino agora com o Rodrigo Finardi. Hoje eu já estou aqui com o meu jornal Bom Dia nas mãos, porque o nosso Bom Dia Digital está passando por mudanças. Eu ainda não recebi a minha senha Finardi para acessar o nosso digital, mas a gente vai trazer aqui os detalhes da coluna Pente Fino, porque hoje, meu amigo, tu está trazendo uma informação aqui, muito importante, os primeiros atos do novo presidente da Câmara de Vereadores, o Alderio Oldra. Como é que está a situação por lá? Já faz aí quase um mês que ele é, teve uma sessão extraordinária e eu conversei com ele para saber um pouquinho quais as ações. Quando ele assumiu lá atrás, tu esteve lá, ele disse que queria que mudasse uma percepção do atendimento ao público que seja bem atendido. ter acordo de ar com os vereadores, todo mundo receba bem as pessoas na casa do povo. Eu achei uma coisa legal. Mas tem algumas coisas estruturantes que foi ficando, por exemplo, entregaram 24 computadores no final do ano lá que compraram, mas sem processadores de placa-mãe. Olha que legal, não dá para trabalhar. Então, ele vai ter que notificar a empresa, está com problema no carpete do plenário, tu tem problemas no ar-condicionado que não vence do plenário para receber as pessoas. Então, ele faz um balanço mostrando, dando a tônica do que ele vai fazer ao longo do ano. Então, acho que é importante você cobrar para depois nós poder cobrar, se realmente é só para escrever o que ele me falou, ou realmente ele vai fazer no dia a dia esse tipo de coisa. Muito bem. Bom, também você está falando aí que não tem como avançar sem rever o contrato. Continua a situação complicada o Santa Teresinha. Claro, o Santa Teresinha vai ainda render muitos capítulos, eu acho, porque daí eu conversei ontem. Eu queria procurar alguém mais no meio também, que não seja do hospital, mas que entenda de saúde. Porque ele pode dar um pouco, não digam maquiar, mas é protecionista a tua visão. Eu falei com o Jacques Sarpini, foi secretário de saúde, foi conselheiro de saúde, trabalhou com o Banco de Sangue, é de carreira da saúde, conhece a parte técnica. E ele disse mesmo na linha, mais ou menos, com o Bianchi disse em uma entrevista para o Salos. Se não rever o contrato, não aguenta, que ele trabalha muito mais e dá outras questões, que tem que ter esforço regional, força política, senão não funciona, podemos ter sim problemas no futuro. Muito bem, você traz aqui também um título muito interessante, 243,4 mil metros quadrados de área, é mais um capítulo da série Distrito Industrial Norte. Então, para essa informação. Aqui ontem eu li um edital que foi relançado, agora no dia 29 de março, para conhecer as empresas que querem participar. São 39 lotos que dão essa metragem e tragam um gráfico ali, onde mostram os valores que é relativo ao condomínio que essas empresas vão ter que pagar. Então aqui tem valores de asfalto, de drenagem, não sei o que, que chega a um valor de... Total aí mais de 16 milhões ali, isso ou não? Claro, daqui 16 milhões e pouco é a parte comum que você disse, eles não vão pagar para o terreno, mas vão ser responsáveis por essa parte do grande condomínio que vai ser esse Distrito Industrial Norte, David Zorzi. Bom, tem aqui um negócio que está me chamando a atenção, a parte da reforma administrativa da Câmara de Vereadores, você falou aí da questão, essa junto com o outro, essa parte ou essa é separada? Não, não, aqui é para baixo outras coisas. Então, o que é essa parte da reforma administrativa? Uma coisa que eu cobro muito, que se falou que tem uma reforma administrativa, com extinção de secretarias e coisa e tal, e ontem conversando com algumas pessoas, a Prefeitura é influente, dizendo que parte dessa reforma deve vir em breve para a Câmara, já extinguindo uma secretaria, inclusive com extinção de cargos. E nessa conversa teve mais uma informação, quando eu cuido muito o cobro, porque não podia acessar o número de CCs e coisa e tal, mesmo sendo 74 e poucos por cento com relação ao antigo governo, que ia ser só 50%, tentaram me argumentar que pode ter 74% dos cargos, mas os grandes cargos não foram culpados e os valores gastos não atingem 50%. É um ponto de vista. Então, vocês me mandem as tabelas com valores antigos e com eles para eu fazer a comparação. Pronto, eu consegui saber se... Muito bem, e os valores desses CCs? É exatamente isso que você destacou, né? Essa aí, essa questão... E a reivindicação antiga que está saindo do papel, que reivindicação é essa? Cara, essa é legal, tem a rua Heráclites Franco, sabe qual é que é essa rua? Atrás da URI que tem a Dom João Hoffman, que vai lá até a BR-513, aquela rua de calçamento, que vai lá da João Pessoa, até lá embaixo, atrás do meno ali. Sim, sim, sim. É uma rua antiga, tinha um projeto antigo para fazer. Ela vai ser asfaltada, cara. Olha só, aquela que tem uma decidona, sim? É aqui, o São Cristóquio, que talvez, não sei se já vai chegar até a BR-513, a BR-153, então está o edital aberto. É uma obra extremamente importante, que pode ser mais uma via de acesso. Se você quiser fazer ela chegar até a BR-153, ela pode ser uma via alternativa que vem da URI. Porque se você vem a Dom João Hoffman, que você chega na URI, ela não tem ferida de serventia para quem passa dela. Você não tem como voltar nela. Então, ela pode ser para te chegar, mas não para te voltar. Então, essa pode ser, sim, uma via alternativa para desafogar o trânsito. Eu acho uma baita obra, interessantíssima. É uma emenda parlamentar, não sei de qual deputada. Eu não vou te confirmar, mas parece que é da Ia da Cruz, que isso não traz no projeto. Mas eu acho que é uma emenda parlamentar da ex-deputada, que não sei religião, né? Ia da Cruz, que vai ser usada agora. Eu acho bem interessante. Já vai começar essa obra aí de valor total 625 mil? Não, mas é que se ela vai ter... Agora está aberto de tal, né? Até a final. Vai ser o asfalto quente, vai ter canteiros, vai ter uma série de calçamentos. É uma obra bem interessante, pelo que eu vi no memorial descritivo do que consta na obra. Obra interessante também é a reforma do terminal urbano que tu traz na coluna hoje. É que essa, estavam discutindo, já sido abertas as propostas, né? No valor de 987 mil reais, é o novo asfalto, uma série de ações ali, em função do frio, coisa e tal, que é aquele dinheiro, os 20% da primeira parcela da autóraga, que o transporte do Igarama pagou. Então, desse dinheiro vai ser feito, já aprovado, tinha três empresas que entraram com recurso, mas não levaram. Então, a traçada, então, irá executar. E na próxima semana, será, então, assinado o contrato para o início das obras, né? Tem todo um asfalto novo, iluminação, a parte de sentada e proteção vai ser maior. Então, eu acho que é uma obra importante, que nós temos muitas pessoas que dependem do transporte coletivo Enixim e nada mais que dar uma condição digna para essas pessoas que aguardam para poder voltar para as suas casas, trabalham e voltam para as suas casas. Muito bem, Finardi. Bom fim de semana para você. Segunda-feira, o nosso Bom Dia Digital já vai estar de volta. Até lá, eu já vou ter recebido a minha senha de acesso aqui. E, Boago, quer deixar aquela última do fim de semana para o pessoal ficar sem dormir? Estive numa reunião na noite de ontem. Tem partido se organizando e temos provavelmente, publicamente, o primeiro pré-candidato à Prefeitura de Enixim já lançado. Sem falar as conversas intramuros, que um colega meu chamado Leandro Zanotto também teve ao pé do ouvido com uma pessoa. E vou tentar falar com ele, que aí vai entrar aquela questão lá que a gente fala na Prefeitura, né? Que eu falei essa semana. Fogueira das vaidades e ciúmes de homens. Um fato político na esfera judicial acabou deixando todo mundo, todo mundo ouriçado, visando a cadeira que hoje é usada pelo prefeito Luiz Francisco Schmidt. Muito bem. Obrigado, viu, Finardi. Bom fim de semana. Para todos nós. A gente vai para um rápido intervalo. O Bom Dia Notícias volta já. Em 30 segundos. Um posta, outro compartilha, outro comenta, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute num bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Estimado professor, estimada professora, ser educador é uma nobre, mas difícil missão nos dias atuais. Necessitamos de muita luz e força espiritual no cumprimento da missão. A direção do Santuário de Fátima com a Pastoral da Educação está promovendo um tríduo de orações com missa em preparação ao ano letivo. O tríduo acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro às 19 e 30 e no dia 16 sábado às 18 e 20 no Santuário de Fátima. O convite é extensivo a toda a comunidade escolar. Portanto, convide seus colegas de escola, pais e alunos e juntos vamos nos preparar espiritualmente para mais um ano letivo. Que Jesus, o Mestre dos Mestres, ilumine a todos. Amém. Invista e saia de carro zero com a Cressol. Nos 20 anos da Cressol Erestim, é você amigo associado que comemora com a gente. Ao integralizar Cota Capital, você ganha cupons e concorre a um Volkswagen Polo Zero Kilômetro na Assembleia Geral de 2019. Vem até a Cressol e participe. Cressol Erestim, 20 anos cooperando com você. Vem pro feirão de material escolar. Mochilas a partir de R$ 29,00, papel a 4 sem folhas, R$ 13,79, caderno capa dura, 96 folhas, só R$ 4,99 e tudo o que você precisa em até 10 vezes na 7 de setembro, 1051 em Erestim. Confira as ofertas válidas do supermercado Querência para essa sexta-feira. Úlbara Niágara, R$ 2,95 quilos. Coxe sobre coxa de frango congelada, R$ 4,48 quilos. Cerveja Bohemia Latão, 473 ml, R$ 2,98. Se beber, não dirija. Açúcar Gasparin, pacote 5 quilos, R$ 7,98. Essas e outras ofertas você confere também no Facebook do Querência. Erestim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br Chegou a hora de conhecer a garota mais bela das Termas de Machadinho. Dia 17 a partir das 3 da tarde ao vivo pela TV Bom Dia aqui no Facebook do Bom Dia. Diretamente das Termas de Machadinho, nossa equipe vai trazer todos os detalhes desta grande festa. Final da Garota Piscina Termas de Machadinho Oferecimento Machadinho Termas Resort Spa Venha para Machadinho e se hospede no Machadinho Termas Resort Spa. Passou frio no inverno e agora vai passar calor no verão? Calma aí! A Continental Ar Condicionado tem a solução perfeita para você. Os melhores ar condicionados do mercado com instalação e manutenção garantida. Nossa equipe especializada é treinada para garantir o melhor serviço inclusive na pré-instalação residencial e comercial de ar condicionados. Venha conferir nossas ofertas ar condicionados em até 10 vezes nos cartões ou a vistas com super desconto. Continental Ar Condicionado os melhores descontos você encontra aqui. Rua Aratiba 571 Loja 1 Centro de Erechim O gás acabou? Calma! Chama a Companhia do Gás Revenda Autorizada Ultra Gás para Erechim e região. Adquira gás de uma revenda autorizada e padronizada pois é a segurança de sua família que está em jogo. Temos os melhores preços da cidade e estamos aguardando a sua visita. Acabou o gás? Ligue 35220203 e 999831558 pelo WhatsApp Companhia do Gás Rua Espírito Santo 349 Esquina com a Maranhão atrás do Master Rua Espírito Santo e o Gás Rua Espírito Santo Voltamos no nosso intervalo com os destaques do Bom Dia Notícia e agora os destaques do impresso e também digital com a repórter Isabel Seabra. Seja bem-vindo, Isabel. Eu já estou com o meu Bom Dia impresso hoje na mão aqui especialmente porque o nosso Bom Dia Digital eu não recebi minha senha como eu sou assinante eu não recebi a minha senha e daqui a pouquinho vai estar vindo mas para hoje ao vivo aqui do Jornal está bom. Olha, capa do Bom Dia de hoje o destaque é que o Ministério Público interditou o presídio estadual da Erechim mais de 200 vagas a menos mas tem outras notícias também Isabel quais são os destaques? Isso mesmo boa tarde, Leandro boa tarde a todos então a gente vai comentar um pouquinho dos principais destaques da nossa edição de sexta-feira como você bem disse tem essa questão do presídio então novamente a gente está falando sobre essa problemática muito séria aqui mas também temos outros destaques como na área da saúde do Santa Terezinha também o Salos Locke que entrevistou o diretor do hospital que deu mais detalhes dessa dívida imensa que o hospital tem em razão também principalmente desses repasses que aguardam do governo do estado do governo federal também temos uma matéria muito interessante dentro do que diz respeito a uma escola do interior de Aratiba eles estão enfrentando um drama digamos assim porque a escola está prestes a ser fechada ou enfim tem as atividades interrompidas em razão do seguinte o executivo municipal encaminhou um projeto para que essa escola tenha mais um professor hoje ela tem apenas uma professora Leandro e ela é uma escola multissereal uma das poucas que ainda há aqui na região e o que acontece então o executivo encaminhou um projeto para a contratação dessa nova professora de mais uma professora para poder ampliar as atividades para poder manter as atividades dessa escola que ela tem poucos alunos mas enfim envolve toda uma comunidade uma história né Leandro então é muito importante isso para manter e aí agora aguarda então a decisão do legislativo municipal de Aratiba então eles estão aí nesse aguardo para votação lembrando que as aulas iniciam em breve então está todo mundo tenso lá aguardando esse retorno para ver se vai continuar ou não é um tema muito interessante essa questão da escola no campo de manter os jovens no campo também e a gente vai continuar acompanhando também temos outros destaques né Leandro isso mesmo eu ia te perguntar sobre essa entrevista que você fez com um rapaz de Getúlio Vargas que saiu daqui e está na Inglaterra fazendo churrasco exatamente ele quis manter as nossas tradições aqui do estado ele saiu de Getúlio Vargas como você bem disse ele mora há quatro anos então em Londres ele foi para lá tinha um irmão dele que já morava lá e investiu na carreira e além de trabalhar como chefe churrasqueiro lá ele também está investindo no próprio negócio ele já tem uma equipe que trabalha junto com ele em eventos casamentos festas e é um ramo que está fortalecendo ele está crescendo bastante então a gente destacou isso no nosso jornal também muito bem são muitas informações para o pessoal sempre ficar ligado aqui lembrando lá no site do Bom Dia tem sempre mais informação né Isabel com certeza jornalbondia.com.br também tem o Facebook para acessar conversar com a gente deixar uma mensagem e a gente continuou por aqui produzindo a edição do fim de semana né Leandro tem caderno de saúde tem muita matéria legal para todo mundo conferir muito obrigado bom fim de semana para você para todos nós agora a gente traz o comentário do Igor Miller aqui na TV Bom Dia te liga porque opinião você também vem aqui então chegando a sexta-feira hoje sexta-feira enfim né véspera do nosso final de semana e descanso e também trabalho às vezes eu gostaria de retomar um assunto que eu venho falando bastante né que é sobre a questão da gestão pública nos municípios e de um modo geral no país né mas usando usando os exemplos aqui da região né dizer que os prefeitos vêm fazendo um trabalho dentro do possível né de conseguir atender as necessidades né os serviços públicos e as necessidades enfim que se demandam em âmbito municipal com o recurso que tem da melhor maneira possível né e isso acho que quer dizer isso serve de exemplo para ilustrar uma situação né que acontece hoje no estado e no país ou seja que a gestão pública ela é fundamental né e o propósito e o seu propósito principalmente o seu propósito aquilo que ela se destina a fazer a sua na sua essência o que ela tem que fazer né ela é fundamental para que as contas estejam sejam e estejam sanadas né estejam em dia né e o município realmente consiga levar aí o atendimento e os serviços públicos à população então isso ilustra que a fugiu a palavra agora mas eu já vou o protagonismo né o protagonismo da gestão pública é muito importante para que os resultados sejam eficientes e isso serve né tanto para o governo do estado quanto para a união enquanto não se mudar a maneira de entender a gestão pública e aí me refiro especificamente a esses dois entes estado e união quer dizer os resultados nunca vão ser diferentes né e essa situação tende a agravar e tendo reflexos negativos também nos municípios que já vem acontecendo pela falta de repasse do estado né para a área da saúde infraestrutura né e pouco dinheiro que acaba vindo para os municípios e em contrapartida muito trabalho e demanda que vai acumulando ao longo dos anos então hoje também fizemos uma matéria sobre isso né e trouxemos aí o prefeito de centenário que disse uma uma frase que que sintetiza essa situação né quer dizer tem que se trabalhar para fazer o melhor para a população ah isso é óbvio é para dizer isso parece ser não não é simples tendo tendo isso em mente tudo muda o resultado é diferente tudo passa a ser diferente porque o teu foco de trabalho e o teu objetivo é atender a população e isso faz toda a diferença e no meu entender é isso que falta para o governo do estado e para a união quando isso for claro para estes entes né a situação tende a ser muito diferente mas completamente diferente e quanto isso não mudar cada vez mais os municípios vão ficar isolados sem recursos né dependendo das suas próprias digamos nós temos forças e receitas né que cada vez minguam e essa separação entre os os entes vai ficar cada vez maior né e a gente vai ver que não vai avançar quer dizer simplesmente a gente vai ficar sem poder transformar efetivamente a nossa realidade apesar dos esforços que hoje se fazem aí os prefeitos e tentando manobrar essa situação que vem aí arrastando há muito tempo por hoje é isso aí muito bem olha nos destaques do esporte hoje era para estar aqui a Caliandra Alves Dias mas ela não compareceu né teve um foi fazer um outro compromisso mas é o seguinte olha nesse fim de semana tem jogo de Grêmio tem jogo de Inter a gente vai seguir acompanhando Ipiranga Atlântico os destaques você vai conferir sempre lá na página do Bom Dia jornalbondia.com.br barra esportes você vê tudo sobre o esporte todos os destaques lá na página do Bom Dia tá bom agora está chegando para você as informações da previsão do tempo veja como fica o clima ainda no dia de hoje te liga Previsão do tempo na TV Bom Dia oferecimento Solar Imóveis compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis nesta sexta-feira uma nova frente fria vai chegar ao Rio Grande do Sul mas desta vez o sistema não deve avançar e será desviado depois para alto mar o que está predominando sobre a região é o ar seco a frente fria consegue provocar pancadas de chuva a partir da tarde na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai no extremo sul do estado e também no litoral é uma chuva que vem forte com rajadas de vento e raios no litoral de Santa Catarina previsão apenas de chuva passageira e pancadas isoladas são esperadas para o litoral do Paraná e a Grande Curitiba em todas as outras áreas o sol brilha forte faz calor à tarde e não há previsão de chuva mínima de 17 graus em Curitiba 21 em Florianópolis com máxima de 31 graus máxima de 32 graus em Porto Alegre Previsão do Tempo na TV Bom Dia oferecimento Solar Imóveis compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis Bom, e agora está chegando o nosso quadro Bom Dia Entrevista e no Bom Dia Entrevista de hoje você vai ver uma entrevista especial com o representante do Rally Clube aqui de Erechim do Clube do Automóvel Clube que organiza o Rally aqui de Erechim eles estão lançando um evento de Rally Online ou seja você que não é piloto de carro você não tem um carro de Rally você quer correr Rally? é muito fácil basta apenas você ter um computador na sua casa agora você vai poder participar de todas as etapas do Campeonato Gaúcho em um Rally diferente veja e entenda melhor toda essa história agora na entrevista que a Caliandra Alves Dias fez com ele ontem à noite te liga Bom Dia Entrevista oferecimento Solar Imóveis compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis Olá, boa noite estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre Rally porque os apaixonados por Rally vão ter mais uma novidade agora online para falar um pouco mais sobre isso estamos recebendo o coordenador técnico do Rally de Erechim Dirceu Carlos Cabral boa noite seja bem-vindo boa noite é um prazer estar aqui com vocês e dando mais uma entrevista sobre o nosso esporte vamos contar essa novidade porque um game online do Rally vai estar disponível para os apaixonados isso a partir de já estão disponíveis as inscrições é um nós chamamos o campeonato gaúcho de Rally virtual que é um intuito de fomentar o esporte para as pessoas que hoje não tem daqui a pouco um poder financeiro um pouco mais avantageado para estar disputando na realidade e trazer eles para dentro do mundo do Rally trazer pessoas de outras categorias trazer o público trazer as pessoas que são ligadas ao Rally mas às vezes não tem as condições de estar disputando um Rally no caso esse virtual Bom, e como que surgiu a ideia de fazer esse projeto online? Vocês já tinham tendo esse projeto desenvolvido em outros anos ou como é que foi até chegar a essa fase de conclusão? Esse é um projeto piloto que a gente vem desenvolvendo desde agosto do ano passado a gente vem buscando informações não só no que tange ao Rally mas como outros eventos de automotores online como pista que acabou nos fazendo dando a possibilidade de trazer algo diferenciado para as pessoas que se envolvam com o Rally então a gente hoje já tem outras modalidades pessoas que vieram no virtual andando o Real e esse é um dos intuitos do ERS Rally com o campeonato Gaúcho Rally velocidade real é que num prazo de 3 ou 4 anos a gente consiga fomentar competidores que saiam do virtual para ir para o Real assim agregando valor assim como a gente teve agora fazendo duas semanas 24 horas de Daytona 4 competidores que eram pilotos do virtual que andaram a prova e no Race of Champions teve uma dupla só de pilotos virtuais que andaram contra pilotos reais então é fazer essa integração do virtual para o Real dar esse princípio para o pessoal começar a conhecer e criar o gosto pela coisa Bom, e aqui nos bastidores nós estávamos comentando que tu falou que vão ser seis etapas desse jogo virtual né? Isso o contexto do campeonato gaúcho de Rally velocidade virtual ele vai ser após a cada etapa real uma ou duas semanas após vai existir uma etapa virtual o que vai acontecer após o Rally de estação uma semana após nós vamos ter uma etapa que é durante um fim de semana com especiais similares em questão de piso quilometragem e tudo algo de realização num campeonato virtual que vai se abrir sempre às 18 horas da sexta e se encerra às 23h59 do domingo então os competidores hoje a gente tem 55 inscritos já tem esse tempo para fazer a prova de suas casas tem toda a parte da comodidade né? ele não precisa ir se deslocar um local a gente tem competidores de seis estados do país e 28 cidades do Brasil e fora que a gente tem competidores estrangeiros com interesse só que como esse primeiro ano a gente vai fazer só com competidores brasileiros até para poder a gente poder fomentar o mercado interno desse segmento bom e para o pessoal que está interessado em participar do jogo como que eles podem estar fazendo as inscrições e o jogo eles têm que baixar ou vocês vão mandar alguma forma assim para eles terem acesso ao programa? junto ao a fanpage do Rally Gaúcho se procurar por Rally Gaúcho no Facebook ou no Instagram tem lá a gente tem um tutorial de como fazer a instalação de baixar o jogo instalar os plugins de atualização e tudo mais a gente tem toda essa parte já detalhada com um tutorial em vídeo explicando como fazer todos os passos fora isso a gente tem desenvolvido para esse final de semana no sábado junto a Joy Games um fim de semana onde o pessoal que conhece que já trabalha com isso mais antigo faça a instalação para as pessoas as pessoas que ainda têm dúvidas sobre o campeonato vão até ao local e tirem suas dúvidas a questão da instalação a gente vai ter também via remota a questão de pessoal pessoas com dúvidas e de instalação a gente também vai ter um mutirão esse fim de semana para auxiliar aqueles que ainda não conseguiram instalar ou que ainda tenham dúvidas sobre o campeonato bom e saindo dos computadores vamos para as pistas porque o Rally de Erestim nós vimos aí nas redes sociais que já estão sendo divulgadas o layout novo dessa edição e como é que está sendo essa preparação para o Rally que vai começar nos próximos meses a gente até teve reunião na agência esse fim de semana que é onde foi dado o pontapé inicial da campanha de 2019 que foi o loucura sem cura a gente já está trabalhando a gente já vem trabalhando na questão do Rally a gente praticamente não para a gente descansa mais ou menos dois meses pós evento e reinicia o ano do evento seguinte como a gente trabalha também no campeonato gaúcho então a gente acaba passando 12 meses do ano envolvido então a gente já vem trabalhando a gente já está acertando alguns detalhes hoje a gente está aí há praticamente 100 dias do evento então a gente está entrando na reta final de estruturação do evento então acreditamos que junto ao lançamento que vai ocorrendo no final de abril a gente tem bastante novidade para contar para as pessoas também e o que os apaixonados pelo Rally podem esperar dessa edição nesse ano a gente espera a gente sempre acredita em realizar que essa seja melhor que a do ano passado e menor que a do ano seguinte do ano que vem então a gente está tentando trabalhar para que seja maior Rally da história novamente como a gente trabalha todo ano a gente sempre visiona andar para frente e melhorar o evento a cada ano bom enquanto os pilotos vão estar participando do Rally você já tem mais ou menos alguma ideia assim ou como que está em relação ainda aos pilotos que vão participar das provas a gente tem uma previsão de 65 a 75 casos disputando o evento do Rally de Erechim a gente vai fazer uma readequação ou a confirmação dessa previsão dessa meta de inscritos para a prova após as duas primeiras provas do Codazur que é em Poçadas e Encarnacion que a gente vai estar lá e a primeira prova do Brasileiro que é a Rally de Estação que é aqui próximo dia 14 de abril então mas a ideia é que a gente conte com 65 a 75 carros desde 65 a 75 carros hoje a gente vai contabilizar com os carros de ponta a gente acredita que vai contabilizar com uma faixa de quase 15 carros R5 que são os carros mais evoluídos hoje no esporte então a gente vai ter daqui a pouco vai manter a meta de inscritos do ano anterior porém com uma qualificação maior nos carros que aqui estarão Bom, estamos chegando à reta final do Bom Dia Entrevista gostaria de agradecer a sua presença Dirceu e volte sempre Obrigado foi um prazer estar aqui com vocês boa noite a todos e sempre que precisa é só chamar que a gente está por aí Bom, e todas as novidades do Rally tanto o game quanto das provas que vão ser realizadas vocês podem acompanhar no Jornal Bom Dia e também no nosso Facebook Legal, né? Muito bom vai lá e participa Olha, o nosso programa está ficando por aqui obrigado pelo seu carinho e obrigado pela sua audiência você pode rever o Bom Dia Notícias no site www.tvbondia.com um ótimo fim de semana para você tudo de bom muita alegria segunda-feira eu te espero aqui meu amigo até mais tchau, tchau 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 Tchau